Muito bem, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia e também nas nossas redes sociais, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, entrevistando conselheiros, procuradores, auditores, para aproximar cada vez mais você, telespectador do TCM, para que você conheça o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Hoje, no nosso programa, nós vamos conversar com o Leão dos Reis Costa e Silva, auditor de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Entre outros assuntos, nós vamos conversar sobre o Marco de Saneamento e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Leão, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa TCM Notícias. Igualmente, Flóvio, muito obrigado pela oportunidade, muito feliz de estar aqui. Leão, eu queria que você já começasse a falar para o nosso telespectador, nosso programa TCM Notícias, nas redes sociais e também na TV Assembleia. O que é realmente o marco de saneamento e políticas de resíduos sólidos? Só para a gente explicar o que é que está acontecendo no Brasil, neste momento, nessa discussão, principalmente a partir de 2020. Certo. O novo marco legal do saneamento, que é o jeito como a Lei 14.026 ficou conhecida, é uma lei que, na verdade, ela coloca novos parâmetros de atuação e de determinação para os órgãos públicos, tanto de ente municipal quanto de ente estadual, para atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma lei que já é de 2010. Então, o novo marco de saneamento, ele reafirma o compromisso de cumprimento daquela política e dá ferramentas e cobra muitas ações do órgão público para a realização da sua política. Eu gostaria de saber, Leon, o que isso muda no município? Qual tem sido o trabalho do TCM e do Ministério Público em tentar conscientizar as pessoas, os prefeitos, os vereadores, da importância de acabar com, por exemplo, os lixões nas cidades? Lopes, o lixão é um problema grave que a gente tem na vasta maioria dos municípios do Estado e, como eu disse, a lei é de 2010 e, de 2010 para cá, a gente teve poucos avanços e o novo marco de saneamento coloca responsabilizações que o Tribunal de Contas também pode fazer, como, por exemplo, quando o município renuncia a receita do custeio, do manejo de resíduos sólidos, não só do resíduo sólido, mas do saneamento básico como um todo. E o nosso papel aqui, então, é orientar e tentar ajudar os municípios a cumprirem a lei, a fazerem tudo certo e, como cobrança, a gente tem colocado como ponto de controle já nas contas de governo, já desde o ano passado, mas a gente, a preocupação principal é para que os municípios realmente tenham a ferramenta e a possibilidade de agir e de poder trabalhar em prol de cumprir a política e a gente não ter mais lixões. O principal foco é esse. Leon, e como fazer isso dos municípios, já que demanda muitos recursos na tentativa de acabar com esses lixões, melhorar o saneamento básico nessas cidades? Como é que o Tribunal tem contribuído? É na orientação, principalmente? Sim, como eu disse, o foco principal que a gente tem tido é orientar o município sobre como realmente fazer o novo marco do saneamento virar uma realidade em todos os municípios do Estado e eu faço parte de uma comissão permanente de estudo e atuação estratégica em resíduos sólidos aqui do Tribunal de Contas dos Municípios, em que a gente está sempre planejando e executando ações específicas para que a gente possa assessorar os municípios, para que a gente possa dar um subsídio, para que a cobrança, o custeio todo seja uma via sustentável e que a política realmente possa ser efetivamente cumprida. Ok, Leon, eu queria que você visse agora que nós vamos mostrar para o nosso telespectador o trabalho, a votação da Primeira Câmara aqui no TCM. Acompanhe a reportagem. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 83 processos da pauta número 46 na terça-feira e 5 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, conselheiro Sérgio Cardoso e conselheiro Francisco José Ramos, o conselheiro substituto Maurício Azevedo e procurador de contas José Gustavo Ataíde também participaram remotamente. Foram aprovados a concessão de pensões, aposentadorias, editais e concurso público e balancetes. A pauta completa com todos os processos que foram apreciados pode ser conferida no site do Tribunal. Muito bem, nós mostramos aí a reportagem das votações da Primeira Câmara do Tribunal e hoje nós estamos conversando aqui no nosso programa TCM Notícias com o Leão dos Redes Costa e Silva, auditor de controle externo aqui do Tribunal, que está fazendo um trabalho junto ao TCM e também ao Ministério Público de Contas, numa comissão discutindo o marco do Saneamento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Esse trabalho vocês têm feito indo a campo também, vendo como as cidades estão se comportando com relação a este tema tão importante, Leão? Sim, Lopes, a gente... A comissão foi criada em 2020, durante a pandemia, então inicialmente a gente teve muita dificuldade a campo, foi um período em que a gente começou com estudos, com reuniões à distância, mas com cada vez mais a possibilidade de a gente poder ter um contato mais próximo. A gente já fez algumas visitas, a gente tem o exemplo do município de Jandaia, que avançou muito nesse aspecto, é um município que tem boas práticas com relação à política nacional de resíduos sólidos, tem conseguido resultados muito louváveis nesse aspecto e a gente tem buscado oferecer soluções que sejam viáveis, práticas e possíveis de serem implementadas mesmo em municípios menores e que demonstrem pelo menos um caminhar contínuo, não precisa ser exatamente uma corrida muito desesperada, mas que seja um caminhar contínuo, para a gente garantir realmente o cumprimento do novo marco de funcionamento. O que vocês viram lá em Jandaia que dá para aplicar nos outros municípios? Como o Jandaia está enfrentando essa questão lá? O ponto mais interessante que a gente observou em Jandaia é a forma como eles encararam o problema. Normalmente a gente tenta pensar inicialmente só no lixão. E Jandaia, que era um município já menor, de porte não muito grande, decidiu gerar menos resíduos. Então a própria política nacional de resíduos sólidos, ela coloca uma ordem de prioridade que começa com a não geração, a reutilização, a reciclagem, todos esses três R's antes de chegar na destinação final, que é a última ordem de prioridade que a lei determina. E Jandaia, então, trabalhou um programa de compostagem em que os alunos levam matéria orgânica de casa para ser compostada na escola que se torna biofertilizante, que atende as hortas das escolas e que você também pode ser vendida e comercializada para 500 agricultores. Jandaia tem uma coleta seletiva de maneira muito bem implementada e muito forte, ela tem um ecoponto de recebimento de materiais recicláveis e com todas essas ações ela diminuiu muito o volume de resíduos que ela dava uma destinação final. Isso tem contribuído muito para a facilidade agora do próximo passo deles, que é a eliminação de fato do lixão, do problema do lixão da cidade, que já quase não recebem. É interessante porque esse trabalho, como você ressaltou aí, não é tratar só a questão do lixão, é prevenir para que os resíduos sólidos não cheguem até os lixões, porque a gente sabe que isso também demanda muito recurso, demanda também a vontade do administrador de fazer uma campanha junto à sociedade e também da atuação da própria sociedade em, como se diz, vestir a camisa cuidando-se da própria saúde. Sim, sim, verdade. E a sociedade de Jandaia realmente comprou bastante a ideia, eles são bastante ativos e participativos em todas as iniciativas, a prefeitura fez uma ação pública em que eles ofereciam alimentos trocados a partir da medida de uma determinada quantidade de material reciclável. Então, durante todo um dia, você levava o seu material reciclável para a sede da prefeitura e você ganhava um quilo de batata, um quilo de arroz, um alimento que você podia levar para casa. Foi uma iniciativa muito interessante. Jólio, vou chamar a sua atenção agora para a votação da segunda câmara do TCM. Acompanhe. A segunda câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 61 processos da pauta 49. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. A sessão remota foi presidida pelo conselheiro Valsenor Brás. Participaram o conselheiro Humberto Aydar e os conselheiros substitutos Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior, em substituição ao conselheiro Fabrício Mota e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. A segunda câmara teve transmissão pela internet e pode ser revista a qualquer momento pelo canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe mais informações do Tribunal na TV Assembleia. Muito bem, você viu aí a reportagem da segunda câmara do TCM. Nós estamos conversando com o Leão dos Reis Closta e Silva, auditor de controle externo aqui do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, que está fazendo um trabalho muito importante junto com uma comissão aqui do TCM, também do Ministério Público de Contas, sobre o marco do saneamento e política nacional de resíduos sólidos. Eu queria mostrar agora para você, telespectador do nosso programa TCM Notícias, de um encontro que teve, de um seminário que teve aqui no TCM, da Associação Brasileira de Resíduos Sólidos e Limpeza Pública, com o apoio do Tribunal, que realizou um curso técnico de erradicação de lixões e recuperação de áreas degradadas. Nós acompanhamos, estamos mostrando aí as imagens deste evento que teve aqui no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e eu chamaria agora a sua atenção para a fala do presidente da Associação Brasileira, João de Anese Neto. Acompanhe. A BLP resolveu, então, ir vendo e chegando aqui em Goiás, na casa do TCM, casa que se preocupa por demais, por princípios municipalistas, fez com que houvesse um casamento rápido de interesses da BLP na divulgação dos conhecimentos, na busca de motivação das autoridades municipais, no sentido de que a gente consiga resolver um câncer no meio ambiente do Brasil, que são os lixões. Muito bem, então você aí acompanha a fala do presidente e conselheiro Joaquim de Castro sobre esse tema, o seminário que aconteceu aqui no Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Veja a entrevista. Nós precisamos conscientizar os gestores públicos de que há mecanismo para minimizar esse problema. E um dos mecanismos, justamente, é a criação de consórcios, a integração entre os municípios, isso pode. O Tribunal de Contas colabora na medida que ele pode, além de fazer seu papel educativo, também ser um ponto de controle, que é justamente aqueles municípios que controlam a destinação dos seus resíduos sólidos. E você sabe, telespectador, que nós estamos conversando com o Leon dos Reis Costa e Silva, Auditor de Controle Externo do TCM, que está fazendo um trabalho em conjunto com o Ministério Público de Contas sobre o Marco de Saneamento e Política Nacional de Resíduos Sólidos. Leon, esse é um trabalho do Tribunal já de forma prática, né? Este evento que aconteceu aqui no TCM, deste seminário, com a participação de prefeitos, secretários também, e outras entidades que estão, em conjunto, atuando para a conscientização da sociedade e também dos gestores públicos. Sim, sim. O evento foi extremamente relevante, foi bastante produtivo, a gente teve a oportunidade de conversar com diversas pessoas, as palestras foram extremamente bem feitas e deram, assim, ideias bastante, bastante inovadoras para a gente poder trazer para o nosso estado aqui e tentar ajudar os municípios nesse aspecto. O que vocês pretendem, fazendo esse levantamento, mandar para os municípios, chamar os gestores cada vez mais, para mostrar para eles que é possível cuidar dos resíduos sólidos, que além da lei, de lei que tem, de normas que tem, mas precisa de uma vontade da sociedade e dos gestores? Sim, a comissão, ela pretende desenvolver um trabalho piloto, inicialmente com alguns poucos municípios, para a gente aferir a melhor estratégia de resolver um problema, que é um problema complexo, que, assim, é cultural, ele vem de muito tempo, e ouvindo o município, percebendo as particularidades que tem mesmo em cada um dos municípios, municípios ali, e aí a gente elaborar uma estratégia mais geral, e aí a gente convida os outros municípios também que queiram a participar e, nessa segunda etapa, expandir para cada vez mais municípios, né? Muito bem, nós falamos aqui no nosso programa TCM Notícias, Leão dos Reis Costa e Silva, auditor de controle externo do Tribunal, atua aqui no Tribunal, tem um pé, podemos dizer assim, dentro do Ministério Público de Contas, nesta comissão, para tentar conscientizar cada vez mais a sociedade e também os gestores para cuidar dos resíduos sólidos. Isso é um assunto extremamente importante, porque cuida do meio ambiente, preserva o meio ambiente, preserva, acima de tudo, a saúde da população. Leão, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa TCM Notícias. Eu que agradeço, um grande abraço. Muito obrigado. Olha, e você agora acompanhe a reportagem da votação do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, veja a reportagem. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 66 processos das pautas número 43 e 47, na tarde de quarta-feira, 6 de abril. O presidente do Tribunal, o conselheiro Joaquim de Castro, conduziu a sessão, que reuniu remotamente os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Fabrício Mota, Válsano Obrás, Sérgio Cardoso e Humberto Artar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Irani de Carvalho, Júnior e Flávio Luna e o procurador-geral de contas Henrique Pantim. Os advogados Romualdo Balestra, Pedro Paulo Moreira e Tatiel de Oliveira Alecar fizeram sustentações orais. A contadora Eliane Maria da Silva também fez uso da palavra em processo de Goiatuba. A sessão foi transmitida em tempo real pela internet com acompanhamento pelo Twitter e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou a reportagem da votação do Pleno. Estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Até a próxima semana. Transcrição e Legendas Pedro Negri